Música Eu diria que essa pauta é uma pauta fascista, nem é conservadora, eu acho que ela é de direita beirando o fascismo, porque o que querem é colocar esses meninos que são reeducados, que são ressocializados na casa e para a penitenciária, que a gente sabe que não ressocializa ninguém, com uma mentira, uma falsa informação de que esses meninos estão matando demais, quando na verdade a participação desses meninos em homicídia é 1,5%, então eles querem tirar os meninos da ressocialização e levar para a penitenciária. Essa é a coisa, o que nós temos de fazer é melhorar até mais as casas para que possa ressocializar mais e permitir educação para essa criançada e oportunidade de emprego e oportunidade da vida. Música Música